Bem-vindos, novos guerreiros! Aqui é o Soji e hoje irei mostrar 14 dos melhores jogos desconhecidos do Playstation 3, os famosos Hidden Gems. E, obviamente, como é um jogo desconhecido, não espere uma qualidade, God of War ou The Last of Us, mas são jogos excelentes para você jogar, caso você já tenha jogado os principais jogos do Playstation 3. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora para o vídeo! Vamos começar com o primeiro jogo, então, que é o Nier, que é um jogo excelente de ação e ele acontece em uma terra devastada que está 1300 anos no futuro. Ele tem diversas mecânicas diferentes, além da ação 3D, como plataforma 2D, puzzles e bullet hell, que é um elemento bem comum em jogos shoot'em up. E o combate do jogo é muito gostoso e fluido também. O jogo tem várias side quests que lembram aquelas quests de Morp PG, porém ele brilha mesmo na parte da trilha sonora que é fantástica e a história dele que é bastante misteriosa e que te prende durante o jogo inteiro. No geral, é um jogo de ação desconhecido que eu recomendo bastante, o Nier. Próximo jogo é o Azuras Wrath, que é um jogo excelente também de ação, só que esse jogo tem uma ação muito mais frenética do que do Nier e ele também tem muito conteúdo na parte da história. E o jogo conta a história de um semideus que foi traído pelos deuses e banido do reino dos céus. E depois é ressuscitado vários anos depois e, obviamente, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar vingança. O jogo tem uma história excelente, porém ele tem um defeito imenso que é o final dele, que é travado por DLC. Então, pra você ver o final do jogo, você tem que comprar uma DLC. Na época mesmo eu zerei esse jogo e eu fiquei bem irritado com isso. E o jogo também tem cenas bem longas na parte da história, mas todas são muito boas e recheadas de ação. E as cenas de ação são bem exageradas, então se você gosta daquelas cenas over the top, exageradaças, acontecendo aquelas coisas insanas, você vai gostar bastante. E a impressão que dá é que você está jogando uma série de anime. Então se você gosta desse tipo de jogo, você vai gostar bastante do Azuras Wrath. O próximo jogo, que é um jogo pouquíssimo falado no YouTube, é o Trails of Cold Steel, que é um RPG de turno excelente. E nesse jogo você joga como um aluno de uma escola militar que acaba entrando em uma classe especial que irá ter que fazer várias missões relacionadas ao futuro do seu país. O jogo tem um combate excelente com muita customização. Por exemplo, você pode comprar e usar itens que lembram as matérias do Final Fantasy VII. E você pode usar esses itens para mudar os atributos do seu personagem. Por exemplo, você pode deixar ele mais ofensivo matando os inimigos em um golpe só, ou defensivo podendo esquivar de todos os ataques dos oponentes. A história do jogo é bem longa e ela dura 4 jogos, então você tem o Trails of Cold Steel 1 até o 4. Mas a história é excelente e tem uma lore muito extensa contando a história do mundo inteiro e até dos NPCs do jogo. Justamente por isso, o jogo é às vezes um pouco lento. Mas se você gosta de um jogo rico em história e com um bom gameplay, você vai gostar bastante do Trails of Cold Steel. E o próximo jogo é o Folklore, que é um jogo de ação e aventura. No Folklore você joga com dois personagens que acabam parando em uma misteriosa vila que tem uma conexão com o mundo dos mortos. Um dos personagens é uma garota que recebe uma carta de sua mãe morta chamando ela para ir para a vila. E o outro personagem é um jornalista que recebe uma ligação de uma mulher da vila clamando por ajuda. O jogo tem um mundo muito bonito, fantástico e até bizarro. Tem um combate de ação com diferencial que você pode adquirir habilidades dos monstros do jogo. E você pode equipar essas habilidades à vontade. O problema é que para você derrotar o inimigo, você meio que tem que absorver a alma dele. E para você fazer isso, você tem que chacoalhar o controle usando o Six Sexes. Isso aí é um problema porque hoje em dia tem muitos controles piratas do Playstation 3 que não tem o Six Sexes. E às vezes você compra um controle achando que é o original e ele é pirata. Então se você não tem o controle original, você não vai conseguir jogar o jogo. Mas no geral, é um jogo excelente que eu tenho certeza que quem gosta de aventura e mistério vai gostar bastante o Folklore. O próximo jogo é um jogo fenomenal que é o 3D.Game Heroes. Ele é um jogo de RPG de ação que tem um gráfico no estilo Blocos. Que faz um tributo a diversos jogos populares. Principalmente aos primeiros jogos da franquia The Legend of Zelda. Só que ele também faz um tributo a outros jogos como Dragon Quest e também tem referências à série Souls. O jogo tem uma história bem genérica, mas o humor dele é muito bom. Tirando sarro justamente dos clichês dos RPGs antigos. E na parte do combate ele tem o diferencial que a espada do herói aumenta de tamanho. E você consegue mover ela de um lado para o outro para matar os inimigos que estão mais distantes. O jogo também tem os puzzles clássicos bem parecidos com os jogos mais antigos. E o restante do gameplay é basicamente idêntico aos Zeldas antigos. Só que ele tem o diferencial que ele tem várias mecânicas mais modernas que facilitam o jogo. No geral, é um jogo fantástico para quem adora RPGs e é fã da franquia The Legend of Zelda. O próximo jogo é o Puppeteer, que é um jogo de plataforma excelente. Em que você joga com um menino que perdeu a cabeça e foi capturado pelo vilão do jogo. O jogo tem um visual lindo que lembra um teatro de bonecos. E o cenário do jogo fica mudando exatamente como se fosse um teatro. Como o personagem principal perdeu a cabeça, ele acaba adquirindo outras durante o jogo. Que dão a ele habilidades diferentes e também serve como a vida do personagem. E ele também ganha uma tesoura mágica que o ajuda no combate. Apesar do visual infantil, o jogo é muito divertido para adultos e crianças também. O Puppeteer. Próximo jogo é o Eternal Sonata, que é um RPG de turno excelente. E que tem uma história muito diferente. Basicamente você joga em um sonho do pianista Chopin, que está em seu leito de morte. E esse mundo é maravilhoso, tanto na parte do design, quanto na do gráfico. E logicamente, o mundo é muito inspirado na parte da música. Apesar do jogo ser de turno, durante o seu turno você pode andar livremente e aplicar combos. Que é bem legal, principalmente para as pessoas que não gostam de jogo de turno. E ele também tem um diferencial bem interessante, que as habilidades suas e dos inimigos mudam se você estiver exposto à luz ou à sombra. No geral, é um dos melhores RPGs desconhecidos que você tem que jogar. O Eternal Sonata. Próximo jogo é o Alice Madness Returns, que é um jogo 3D de plataforma muito legal. E nesse jogo você joga com a Alice, que sofre de um trauma causado pela morte da sua família em um incêndio. O problema é que essa Alice do jogo é meio maluca. Graficamente o jogo é muito bonito até hoje e as sessões de plataforma e combate são muito fluídas e divertidas. A parte da história também é bem curiosa e você fica imaginando se a Alice é maluca mesmo ou não. E durante o jogo você ganha diversas habilidades para te ajudar, como a habilidade de planar, usar pulos duplos e triplos. E você também tem as habilidades de combate que são bem legais. No geral, é um jogo bem interessante que é pouco falado. Alice Madness Returns. O próximo jogo é o Drakengard 3, que é um jogo de ação com hack and slash. E esse jogo acontece também no mesmo universo do Nier Automata, só que ele acontece antes mesmo do Nier. E nesse jogo você joga com A0, que tem o objetivo de matar as suas 5 irmãs que dominam o mundo do jogo. O jogo tem um combate rápido e uma história bem interessante, só que o jogo tem um problema sério, que são as quedas de FPS que acontecem constantemente no jogo. E o gráfico dele também não impressiona muito. Mas é um jogo que vale bastante a pena se você curte um jogo de ação mais voltado para o estilo anime. O Drakengard 3. O próximo jogo é o Lollipop Chainsaw, que é um jogo de ação bem diferente, em que você joga com uma líder de torcida que no dia do seu aniversário acontece uma infestação zumbi. Só que tem um diferencial que a família inteira dessa líder de torcida é casca grossa, incluído ela também, que é porradeira pra caramba. Então basicamente ela sai pra cima metendo a porrada nos zumbis, e o jogo tem um foco muito grande no humor também. A arma principal dela é uma motosserra, e no combate ela pode fazer vários combos e usar várias habilidades diferentes. E ela também adquire novas armas durante o jogo. Como o jogo tem muita violência e humor no estilo filme B, e também muita coisa japonesa, talvez ele não vai agradar todo mundo. Mas se você gosta de jogos galhofa, com certeza você vai gostar do Lollipop Chainsaw. Próximo jogo também é um jogo bem diferente, que foi feito pela mesma pessoa, que é o Killer Is Dead. Nesse jogo você joga com um assassino que trabalha para o governo, e o jogo tem uma direção de arte bem bonita e que usa muito a sombra nos gráficos. Ele tem uma história bastante exagerada que mistura terror com humor, e ele também tem muita violência e até várias partes sensuais, que hoje em dia iria deixar algumas pessoas bem nervosinhas. O jogo tem um gameplay rápido que você usa uma espada para atacar os inimigos de perto, e você tem um braço que se transforma em arma de fogo para derrotar os inimigos de longe. No geral, é um jogo muito divertido e pouco falado. O Killer Is Dead. Próximo jogo é o Majin and the Forsaken Kingdom, que é um jogo de ação e aventura que conta a história de um reino que foi dominado pela escuridão. Porém, um garoto corajoso decide descobrir por que isso aconteceu e como resolver o problema. E ele acaba encontrando o Majin, que é uma criatura que estava presa, pois ela tem o poder de derrotar a escuridão. O jogo tem um gameplay diferente, em que você tem que controlar o Majin na forma de comandos, e também o personagem principal. E no combate você tem que usar o Majin, pois o personagem principal é fraco. Mas você consegue derrotar os inimigos usando o personagem principal de forma furtiva. O jogo também tem diversos puzzles que tem que ser solucionados utilizando os dois personagens. E durante o gameplay você vai adquirindo gemas que aprimoram as suas habilidades, e também o vínculo entre você e o Majin. No geral, é um jogo bem legal que passou despercebido por muita gente. O Majin and the Forsaken Kingdom. Próximo jogo é o Shadows of the Damned, que também é um jogo feito pelo Suda51, que fez o Lollipop Chainsaw, e o Killer is Dead. Só que tem um diferencial muito bacana, que esse jogo também foi feito em conjunto com Shinji Mikami, mais conhecido por trabalhar na franquia Resident Evil. Nesse jogo, o Capiroto sequestra a namorada do personagem principal, e ele vai até o inferno resgatar ela. O jogo na parte de gameplay lembra bastante o Resident Evil 4, e tem algumas cenas bem exageradas no estilo Devil May Cry também. E o jogo também tem um diferencial que, além dele ter o toque do terror, ele tem o toque do humor também. Então, essa mistura realmente do Shinji Mikami com o Suda51. Ele também tem uma mecânica bem interessante, que usa o escuro e a luz. Então, você não pode ficar muito tempo no escuro, porque senão você vai ficar vulnerável aos inimigos. Então, você tem que sempre achar fontes de luz, ou você mesmo criar essas fontes. No geral, se você gosta de Resident Evil, se você gosta desses jogos do Suda51, você vai gostar bastante do Shadows of the Damned. E o próximo jogo é o Dragon's Crown. Essa aqui é a versão física do Playstation 4, mas eu tenho a versão do Playstation 3 digital também, caso você não tenha o Playstation 3, você também pode jogar essa versão aqui do Playstation 4. E o Dragon's Crown é um jogo de beat'em up, bem diferente, que tem vários elementos de RPG, como sistema de level, equipamentos e loot. E ele também tem quests que você pode fazer durante o jogo. Você pode escolher entre 6 personagens diferentes, que cada um tem um estilo de gameplay completamente diferente um do outro. O jogo tem um modo campanha bem longo, que dura entre 15 a 20 horas, e também pode ser jogado via multiplayer, tanto local quanto online. E você também pode jogar com até 4 jogadores ao mesmo tempo. O jogo tem uma arte 2D belíssima, que pessoalmente eu gosto muito, mas pode incomodar algumas pessoas que não curtem tanto o estilo de anime japonês. No geral, é um jogo extremamente recomendado, principalmente para você jogar com seus amigos. O Dragon's Crown. O próximo jogo é um jogo que saiu no Playstation 2 e fizeram uma versão HD dele para o Playstation 3, que é o Zone of the Enders. Essa aqui é a HD Collection, tem um e dois. Mas o jogo que eu vou recomendar mesmo para vocês é o segundo jogo da franquia. E o Zone of the Enders, ele é um jogo de ação feito em parceria com o Hideo Kojima do Metal Gear. E o Hideo Kojima atuou nesse jogo como o produtor. O jogo tem uma ação muito rápida e fluida, e tem vezes que o combate é tão rápido que você mal consegue enxergar seus movimentos em uma boss fight. No combate você pode enfrentar os inimigos de longe usando seus projéteis, ou você pode enfrentar eles de perto. Esse jogo é um dos melhores jogos de robô que existe, principalmente porque boa parte dos jogos de robôs tem um gameplay bem lento e travado, mas o gameplay desse jogo é excelente. E o jogo também é bastante focado na história, né? Obviamente porque teve a produção do Hideo Kojima. E ele tem várias cenas longas em formato de anime. A história é muito boa e dá a impressão que você está assistindo uma série muito boa de anime de robô. O jogo é uma experiência única que eu recomendo bastante. O Zone of the Enders 2. Bom, então esses são 15 dos melhores jogos desconhecidos do Playstation 3. Caso você tenha gostado do vídeo, dê aquele like pra eu fazer a segunda parte desse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, que ajuda bastante o canal a crescer. E também dê uma olhada lá no Instagram do canal, arrobaRetroQuest com dois olhos que eu posto várias aquisições aqui do canal antes de mostrar nos vídeos. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima quest. Tchau! 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 Tchau!